Então eu gostaria de, para o primeiro painel, o primeiro painel a gente traz como tema a saúde mental nas juventudes, algo absolutamente necessário de ser discutido, de ser compreendido e a gente vai convidar aqueles que representam o nosso foco de trabalho, os nossos estudantes. Então eu convido o Caio B. Arari, representando a diretoria regional de ensino Oeste. Tudo bem, Caio? Eu convido a Micaele Silva, representando a diretoria Leste e a Fundação Educar. O Miguel, que participa do programa Juventudes da FEAC. Tudo bem, Miguel? E o Bernardo Aparício, que também... Cadê o Bernardo? Ah, o Bernardo também. Sejam bem-vindos. Aos poucos vocês vão se sentir mais à vontade. Por que vocês estão aí nesse cantinho? Chega para frente, chega para frente. Tomem seus lugares, por favor. Bom, eu queria começar fazendo, primeiro, não... Eu sei que vocês provavelmente sabem essa diferença, mas é importante a gente pontuar, porque provavelmente nesse bate-papo sobre saúde mental, nós vamos ouvir dos nossos estudantes, muito mais do que transtornos, patologias, nós vamos ouvir sofrimento emocional, né? Que, obviamente, impacta na saúde mental. E o sofrimento emocional esteve muito presente ao longo da pandemia. Trocou? Opa! Peraí, quem veio? Áurea. Áurea? Áurea. Áurea, Miguel, Micaele e Caio. Bom, então, nós tivemos, né? Claro, evidentemente, ao longo da pandemia, mil e um motivos para que esse sofrimento emocional estivesse presente na nossa vida. Na vida de cada um de nós, na vida dos nossos estudantes, por diferentes motivos, por lutos, pela imposição de não poder se relacionar. Mas o impacto nas juventudes, com certeza, foi maior do que no nosso mundo de adulto, né? E é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho, tá? Então, eu queria que, antes de mais nada, vocês pudessem trazer para nós, exatamente assim, o que foi sofrido e o que continua sendo nesse momento que já faz um tempo que a gente retornou para o presencial na escola, né? Mas a gente tem acompanhado que o sofrimento emocional está presente na escola. Não sei na realidade de vocês, mas a gente que pesquisa isso, tem visto isso com uma intensidade absurda, né? Casos sérios entre os adolescentes, entre as crianças também. Eu queria que vocês contassem um pouquinho para a gente como é que foi durante a pandemia e também o retorno para a escola. Como é que foi esse retorno? O que a escola preparou para recebê-los nesse universo da saúde mental, tá? Caio quer começar e a gente vai falando? Vocês podem se manifestar, aqui a gente não vai fazer ensaio de quem vai falar primeiro, tá? Pega. Por favor, passa para cá. Você quer sentar aí? Pode sentar aí. Ok, ok. Gente, muito bom dia, primeiramente. Bom dia, né? E vamos começar a dizer como foi essa pandemia para os alunos. É fato que a gente ficou, usar uma palavra um pouco mais forte, mais abandonado, porque não tivemos suporte, não tivemos ali uma ajuda, tanto emocional como racional. Mas se pense o porquê disso. A pandemia foi uma coisa nova, ninguém estava preparado para isso, a gente simplesmente aconteceu. Então, de um dia para o outro, a gente foi proibido de sair de casa, a gente foi proibido de ver nossos familiares, nossos amigos, até mesmo para ir a um supermercado, comprar os básicos, a gente teve que tomar muito cuidado. E, às vezes, sim, não poder sair de casa. Às vezes, aquela volta no parque, a gente faz, tudo, tudo, a gente foi barrado, de uma hora para outra, e sem mais e nem menos. E, com a volta, entre aspas, das aulas presenciais, não mudou muita coisa. A gente continua ali com o distanciamento, continua ali com as normas de higiene. Porém, a escola recebeu a gente simplesmente como se nada houvesse acontecido. Então, você só fica ali distância um do outro, vida normal, vida que segue. Mas o ponto é que, nessa pandemia, muitas mudanças aconteceram. Primeiro, somos jovens, somos adolescentes. Então, a gente está numa fase onde a gente talvez esteja se descobrindo, descobrindo coisas novas, experiências novas, vivendo experiências novas. E esses quase dois anos que a gente ficou barrado, sem poder fazer nada, foi muito impactante. Porque é a fase onde a gente mais quer viver. É a fase que a gente realmente procura o prazer momentâneo, né? A gente quer sair com nossos amigos, a gente quer curtir. E, simplesmente, nessa fase onde isso é muito importante, isso de fato, é claro, dosado, a gente simplesmente foi barrado. E, quando retornamos presencialmente, nada aconteceu. Não, vamos prosseguir normalmente. Vamos tentar recuperar essas aulas e vida que segue. Mas a gente sabe que não foi assim, né? Então, eu acho que seria interessante, antes de tentar achar uma solução para um problema, entender exatamente qual que é o problema. Pelo menos, ao meu ver, o problema, sim, tem uma base concretizada, uma única, mas cada caso tem seu porém. Então, talvez um aluno ali tenha sofrido por ter ficado longe dos familiares, ou talvez tenha perdido parentes, ou talvez, como eu acabei de citar, ele só não viveu do jeito que ele queria. Então, acho que a gente, primeiro, antes de aplicar um protocolo, uma base, falar, ó, vai fazer isso que vai dar tudo certo, é a gente entender que cada um tem o seu porquê, cada um tem o seu porém. Então, a gente ter uma conversa com os alunos, ter uma tutoria, ter um trabalho, assim, por trás, individual, e trazer de volta essa coisa gostosa que a escola tem, que é mostrar que o aluno não tem que ser só mais um robozinho. O aluno não precisa ser só aquele que copia, que copia, que copia. Não, somos seres humanos, estamos sendo transformados para isso. E eu acho que essa seria uma grande opção para a gente reverter isso, pelo menos de passinho em passinho. Obrigada, Caio. Caio traz uma colocação muito forte para nós, muito séria, né? E uma grande denúncia, porque, de fato, somos seres humanos, não dá para a gente retornar ao presencial, somente tendo o trabalho com a dimensão cognitiva, porque nós não somos só isso, e a dimensão afetiva, ou seja, todas as questões emocionais, e o sofrimento emocional, eu coloco sofrimento nisso, presente, não ter sido considerado na realidade do Caio. Vamos ouvir a Micaele, vamos ouvir os outros, para a gente saber se isso é uma realidade mais ampliada, e eu espero que não, né? Mas gostaria de ouvir vocês. Boa tarde, eu sou a Micaele. E eu acho que é bom a gente começar, na verdade, no antes da pandemia, né? Na verdade, o cenário sobre saúde mental sempre foi um assunto que deveria ser muito tratado fora só do mês de setembro, né? Algo que deve ser tratado durante todo o ano. A gente tem uma pesquisa da Organização Mundial da Saúde que, em 2019, a gente tinha quase um bilhão de pessoas com problemas de saúde mental. Então, ali, eu estava com a saúde mental prejudicada de alguma forma. E desse um bilhão de pessoas, 14% são jovens. E aí a gente tem essa realidade dentro da nossa escola. Quando que a gente para para olhar para essa realidade, né? Eu trabalho, apesar de já ter concluído o ensino médio, eu trabalho com jovens, então estou ali a todo momento escutando e vendo o quanto eles querem falar sobre isso, eles precisam ser ouvidos sobre isso. E aí vai muito também de perceber a capacidade do aluno, de eles terem visto como uma fonte de compromisso, uma fonte de liberdade, uma fonte de iniciativa, onde a gente tem a crédito. Então, pô, por que a gente está ali com os nossos alunos e a gente não fala com isso sobre eles? Aquele momento onde a gente consolida uma escuta ativa, onde todos os alunos possam ter voz em algum momento da nossa aula, algum momento dentro da escola, para que eles possam ser ouvidos e seja atendida a real necessidade deles. Então, voltando lá para aquele contexto de saúde mental. A gente está numa sala de cerca de 30, 40 alunos. E como que a gente atende essa demanda também? Porque são ali alunos que estão, querendo ou não, prejudicados. A OMS também trouxe, no começo desse ano, que 86% dos brasileiros sofrem com algum tipo de transtorno emocional, seja ansiedade ou depressão. Então, como que a gente trata isso retornando para essa realidade? Então, ali, o educador, o diretor, o coordenador, está vendo essa realidade dentro da escola. Mas como que a gente trata um assunto delicado desse com os nossos alunos? E eles falando do que eles estão sentindo. Porque ninguém é melhor para falar do que os jovens estão sentindo do que os próprios jovens, né? Então, a gente ter esse espaço onde a gente possa promover um diálogo e uma escutativa entre os alunos, entre os professores, entre a gestão escolar e que sempre haja esse intercâmbio entre ambos os lados. Porque não tem nada melhor do que quando você está ali, às vezes, triste, sofrendo ou desacreditando de tudo o que vai acontecer na sua vida e vem um educador e te escuta e te fala assim, não, você vai conseguir, você vai chegar longe, eu acredito em você. Esse acreditar em você faz com que tudo aquilo, aquela realidade que, às vezes, é muito difícil, você tenha aquele esperançar do Paulo Freire, né? Esperançar. Então, a gente tem que esperançar, a gente tem que transbordar isso para os nossos alunos, para os nossos professores, para a nossa gestão e nós também sermos esse transbordar de esperança para as outras pessoas. Obrigada. Claro, Caio. Não, agora o Miguel vai falar, mas se você quer complementar, por favor. Eu queria complementar o que o Micaele disse, uma coisa muito importante que eu fui aprendendo com a minha vida, é que o professor, ele, além de ser uma pessoa que te ensina, uma pessoa extremamente importante, ele também pode ser seu amigo. E quando eu entendi que, quando você conversa com o seu professor de matemática, sobre investimentos, talvez, você conversa com o seu professor de história, sobre convivência social, quando você tem essa conversa com o seu professor, um pouco mais íntimo, você descobre que, na escola, é o lugar de não só se aprender a grade curricular, mas é ali que os professores realmente estão dispostos a ensinar sobre a vida, o que a gente vai usar realmente. Então, assim, uma coisa que eu acho que sinto, eu sinto muita falta isso na minha escola, pelo menos, é de que os professores realmente cheguem nos alunos e falam, pô, vamos conversar. Ah, gente, esse assunto aqui de fora, o que vocês acham? Eu acho que alguns professores que fizeram isso, pelo menos na minha escola, é fato que se destacaram muito. Aquele, ah, o professor que todo mundo gosta, por quê? Porque eles escutam, eles conversam, seja de um jeito mais formal, de um jeito mais informal. Então, eu dou muito esse exemplo de investimentos, por quê? Eu conto a um caso pessoal. meu professor de Física. Papo vai, papo vem, prendendo matéria, controle térmico. E a gente fez uma piada, soltei alguma coisa sobre investimentos. E ele falou, pô, entendo de investimentos. HLGL 11, fundos imobiliários. E aí começou a conversar. E nisso, a gente começou a engajar mais pessoas, mais pessoas, mais pessoas. Até chegou um dia que ele começou a dar uma aula sobre isso para a escola, para a sala inteira. É simples, é uma coisa muito simples. Mas é notável que, nessa aula, o jeito que fui engajado, as pessoas queriam aprender. Tinha aquela gana. Isso para outros fatores também, outras matérias, eu digo até por experiência. Então, eu acho que, assim, como professores, as pessoas precisam perder um pouco do medo de chegar e perguntar para um professor, chegar e perguntar sobre a matéria, sobre alguma coisa. Às vezes, aquele professor que você tem um pouco mais de intimidade, pedir ajuda para algum problema que você está tendo por fora, às vezes, um bullying que você está sofrendo, um preconceito. E, sim, promover rodas de conversa, promover ali alguns debates, talvez, quem sabe. Eu acho muito importante a gente ter essa convivência, professor aluno. Obrigada, Caio. Eu que agradeço. Prazer, gente. Me chamo Miguel, Miguel Passará. E, antes de dizer qualquer coisa, eu quero dizer que eu não sou da escola. Eu já terminei o ensino médio também. E, eu sou uma pessoa que defende muito os direitos das crianças de se expressarem, de serem quem elas são. E não só das crianças, de todo ser humano, né? Porque o sofrimento, ele é para todo mundo. Ele é universal. Não tem língua, não tem jeito. O sofrimento, ele entra nas entranhas de cada ser. Então, é uma coisa que a gente tem que conversar bastante. Mas, se me dá abertura, tem uma poesia que é assim, ó. Eu defendo as crianças. E acredito mesmo que são o futuro e a esperança. E não me conformo com o desrespeito que elas sofrem. Só por ser criança, conhece a violência como forma de educação e amor. Tapas viram carinhos, mas carinhos não causam dor. E o maior causador do desamor são nossos traumas causados pela distância da desaprovação. Crianças são punidas por não saber se expressar. Mas, se alguém nasceu sabendo, por favor, quer encontrar. Manipulador, chato, berreto, bonzinho, crinqueiro, chorão. Reduzir um ser infinito a um conceito pequeno é mais uma forma de violência. Parece que custa entender quem que é o adulto dessa relação. Que não consegue lidar com a emoção ao ver uma criança não lidando com a mesma coisa que esse adulto já passou na sua infância. Que foi educado a se reprimir e, ao invés de curar, passar isso adiante. Frustrando a potência criativa da geração que carrega esperança. E temos que estimular o amor e não estimular a ser ignorante. O jovem no Brasil não é levado a sério. Valores para pôr limites e fazer críticas. Entendendo que a mudança vem das nossas atitudes com a consciência de que toda relação é política. Muito bom, Miguel. Muito bom, muito bom. Nossa, quanta coisa que está embutida nisso, né, gente? Quanta coisa que está embutida no que o Miguel trouxe para nós, nós, professores e professoras. Porque quando ele traz a redução da criança, do ser humano, a esses rótulos, e você faz uma série de rótulos, quer dizer, já começa o erro da linguagem valorativa. Eu fiquei me lembrando da fala da Cláudia Werneck, do quanto a infância tem sido desrespeitada. Do quanto a infância tem sido exposta à falta de generosidade e de consciência do adulto da relação. Então, muito obrigada por essa... Nossa, por esse presente que você trouxe para nós. E, ao mesmo tempo, por esse chacoalhão. Porque é um chacoalhão, né? Toda essa mensagem é muito forte e ela tem que ser falada, né? É uma coisa que tem que ser falada e a gente tem que sentir, na real, também. Porque, muitas vezes, quando se trata do sofrimento, né? Ele não passa, às vezes, num lugar racional. É mais emocional. E, da gente sentir, às vezes, a gente está separado desse sentir, né? A gente, na escola, inclusive, nos ensinam a pensar. É só racional. É só falar, é só pensar, é só pensar, é só pensar. É aqui, conhecimento. Eu vou te passar... Ai, eu não gosto dessa coisa do... Eu vou te passar o conhecimento. A gente constrói conhecimento junto, sabe? Bom, essa coisa não passar, né? A gente vai continuando. A Áurea quer... É a Áurea, né? Você quer falar alguma coisa sobre essa questão? Eu acho que é importante você também colocar. A gente vai fazer outras rodadas. Mas, na fala do Miguel, na fala do Caio, na fala da Micaele, houve muita informação, né? O compartilhamento com vocês de que a falta de escuta esteve presente no retorno presencial, né? A falta do diálogo compartilhado sobre questões fora do conteúdo a ser trabalhado também esteve presente. Queria ouvir você, Áurea, sobre a sua experiência, tanto durante a pandemia, quanto no retorno presencial, os impactos em termos de sentimentos e emoções. Como é que foi isso? Tá ligado? Então, para mim, foi bem difícil na pandemia ficar em casa. Foi... E... Como é que eu posso falar? Mas... É... É um sentimento que não pode ser falado. É um sentimento que todo mundo teve. E é um sentimento que é bem difícil de escrever. E na escola, Áurea, quando você voltou? Porque a expectativa era... Puxa vida, eles ficaram tanto tempo longe dos colegas. Voltar vai ser uma festa. E a realidade que a gente teve, antes de você complementar, não foi essa. Nós temos depoimentos de professores e professoras de que o retorno presencial trouxe um comportamento muito diferenciado dos adolescentes, das crianças, que não sabiam meio que como retomar essas relações. Conta para a gente. Eu acho que foi isso. Mas eu também acho que, tipo... Eu voltei no sexto ano. Então, eu voltei no... Naquela época de, tipo, poluição de mente. E daí... Eu ficava muito confusa, porque eu não entendia nada. E daí, eu era meio que excluída. Então, eu continuo sendo, mas... Agora, eu não ligo muito. E eu acho que... É, eu acho que todas as crianças conseguem... Não todas, mas a maioria das crianças conseguem achar uma saída. Nossa. Áurea, eu preciso falar, porque eu fico absurdamente indignada. Quando você fala assim, eu sempre fui excluída. E isso me causa sofrimento, mas parece que agora... Você se acostumou? Me fala, Áurea, o que a escola faz em relação à exclusão que está presente na sua vida? Elas me ajudam muito. Que coisa boa. Como é que é essa ajuda? Eles me ajudam, eles... Me apoiam. Te apoiam no sentido daquilo que você, obviamente, sente com essa exclusão. E qual é a ação para te incluir nos grupos, nas interações com os teus colegas? Isso eu faço questão de fazer sozinha. Você vai tentando, vai chegando e vai buscando o seu espaço. Não. Eu... Bem, eu fico lá cada dia, mas tentando conversar com eles. Mas... Como é que eu posso falar? Poucas pessoas na minha sala conversam comigo, mas... Eu tenho mais amigos em outras salas, então é bem melhor. E aí, e agora é para vocês todos, não só para a Áurea, mas eu acho que tem a ver com o que ela está trazendo também. Quando a gente volta para a escola, e tem essa possibilidade de retomar as relações com os colegas, a gente encontrou na escola uma configuração, um espaço em que a gente pudesse interagir com os colegas, os grupos formados, ou a gente voltou para a escola e encontrou de novo aquilo que a Mariana acabou de falar, que é aquela configuração de ônibus, um atrás do outro. Como foi isso? Como assim? Eu não entendi. Uma carteira atrás da outra? Ou nós tivemos círculos, rodas, grupos? Como é que foi? Bem, na minha escola, às vezes, é uma carteira atrás da outra, mas, às vezes, tem umas rodas de conversa. Tá. Às vezes, como? É pontual, uma vez por mês, uma vez por semana, todo dia? É, não sabemos. Não sabemos. Ok, Áurea. E para vocês, como é que é que a gente poderia, ou que a escola, nós professores, poderíamos abordar essa questão dos sentimentos, das emoções, que estão totalmente ligadas, ao tema do nosso painel, que é a saúde mental? Porque, assim, nós professores e professoras, não somos psicólogos, evidentemente, nem temos que fazer esse papel. Mas existe alguma coisa que a gente possa fazer, também, como fazer educativo, para acolher, ou para considerar essa outra dimensão, que não seja só a racional? A gente começa do Miguel e volta para o Caio aqui, olha, a Áurea já falou das rodas, né, que acontecem de uma forma mais esporádica, é isso, Áurea? É, são tipo rodas de conversa, de tipo, rodas de conversa, rodas de conversa, a gente conversa o que está acontecendo na sala, quem está bagunçando mais, que são, em alguns lugares, a gente chama de assembleia de classe, é assembleia, eu esqueci o nome. Legal, legal, mas, então, a minha pergunta era, isso acontece de forma regular, sempre, ou é, uma vez por mês? Essa é a minha pergunta. então, a gente não sabe quando acontece, só acontece? Ah, entendi, não tem uma previsão, né, não tem uma previsão para que isso seja sistematizado, por isso que eu falei que esse painel seria um painel também de denúncia, né, porque eu, o meu objeto de trabalho, as assembleias estão incluídas nisso, e para que elas valham, elas precisam ser sistemáticas, elas não podem acontecer do nada sem que o aluno saiba quando vai acontecer. Vamos lá, pode... Quando fala de escola, tem vários sentimentos, porque eu lembro que na sala de aula, eu queria falar muita coisa, às vezes, e, só que aí tinha aquela questão da diretoria, da, da governação, que ela não deixava eu me expressar, eu lembro que eu estava fazendo batalha de rima. Só um minutinho, Miguel, vamos ver se todos estão escutando o que você está falando. Oi, só um minutinho, é porque eu acho que é importante a gente dar uma escuta qualificada para os estudantes que estão aqui, então eu pediria, por favor, que isso acontecesse. Ok, então, eu lembro que na escola eu tentava fazer espaços de diálogos, né, de trazer de roda de conversa, que é muito importante ter, na minha escola não tinha, assembleia, é uma coisa muito massa de ter, é bem importante, muito massa. Bom, para contextualizar, eu estudei no ensino médio numa escola particular, mas o meu ensino fundamental inteiro, o resto da minha vida inteira foi em ensino público, em rede municipal, e, inclusive, eu tinha mais liberdade, assim, nessa época do fundamental, de expressar, e tudo mais, né, mas uma crítica que eu tenho bastante forte é esse modelo, né, de enfileiras, fileirado, de passar conhecimento, como eu disse anteriormente, né, de que a gente não passa, a gente constrói conhecimento, e como que a gente pode construir isso em conjunto com as pessoas, né, porque esse é um modelo de fileirado, onde a pessoa, ela está sendo silenciada, se ela coloca ali num lugarzinho da sala, ela fica ali escondida, ninguém escuta, né, aí ocorre esse sentimento de exclusão, de não pertencimento, e tudo isso, esse bem-estar, ele faz parte do processo de educação, da gente aprender, né, aprender a aprender, e como a gente se coloca nesse lugar de roda, ajuda bastante, porque eu sou mesmo da capoeira também, então capoeira é totalmente roda, é todo esse ensino onde a gente passa ali oral também, e onde um pode olhar para o outro, né, e onde todo mundo se sente pertencido também junto com aquele lugar, aí, dizendo sobre saúde mental, saúde emocional, onde existe esse sentimento de exclusão, às vezes, a gente pode acolher eles de uma maneira, eu penso, na escola que poderia ter psicólogos, mas eu acho que eu já ouvi dizer que tem psicólogo para ouvir e tal, mas na minha escola não tinha, tinha só uma diretoria assim, que não queria me expressar, era muito tenso, era muito tenso, de que, eu lembro que eu, como eu estava falando anteriormente, de que eu estava fazendo esse espaço de expressão, batalha de rima, eu estava trazendo essas batalhas, fazendo tudo isso, e aí eles falavam, não, não pode ter, porque é tumulto, eu ficava, gente, como assim, não estou entendendo, tumulto, não estou entendendo o que você está querendo me dizer, sabe, e é isso, e quando trago esse lugar de saúde emocional, é da gente também olhar para dentro da sala, respirar, estamos todo mundo pertencente, porque também o professor, ele é uma pessoa, é um ser humano, que tem ali uma bagagem, né, a ser passada, mas, antes de tudo, ele tem uma história, antes de tudo, ele tem também uma bagagem emocional, às vezes, ele não está bem, naquele dia, e como que ser expressado nisso, no meio da sala de aula, é, é, da gente conversar através do afeto, eu acredito que é isso, o afeto, ele é a revolução, é a revolução, a gente poder se afetar, sabe, porque se não houver este lugar de entendimento mesmo, de eu ser criança, de eu olhar para uma criança, a partir deste olhar imaginativo, né, onde eu possa sentir, onde eu possa brincar, tirar esse mundo cinza, colocar um pouco de amarelo nele, colocar um pouco de cor nele, deixar colorido, sabe, isso traz, é, essa saúde para os nossos olhos, para os nossos sentidos, e também para o nosso modo de pensar na diversidade, porque é isso, a diversidade, ela ajuda muito a gente a entender a nossa expressão também, e quando a gente está, quem a gente é, verdadeiramente, quando a gente fala, eu sou isso, eu sou Miguel Passará, sabe, e e isso me traz uma saúde muito bem, é, uma saúde, uma saúde emocional muito forte, porque, está resolvido, né, internamente, eu sou isso, aí tem toda uma bagagem também, de quem eu sou, de o que eu trago, de a mensagem que eu tenho para passar, sim, exatamente. Eu vi que a Áurea pegou o microfone, você gostaria de falar mais alguma coisa, porque, assim, nós temos dois painéis, né, e já estamos com o tempo de já trazer o pessoal do segundo painel, e é duro, porque são assuntos que a gente queria ficar conversando e ouvindo, e pegando dicas, e colegas, quero dizer que aqui não é uma relação de adversariedade, sabe, você é adversário, de aluno, está falando da escola, porque a escola não está fazendo, não, é muito pelo contrário, a gente falou em colaboração e cooperação a semana inteira, e esse é o momento que a gente traz a colaboração pela voz de quem é o nosso objetivo final, né, então, eu gostaria que vocês não tivessem essa sensação, sabe, de que, a denúncia é para rebaixar o trabalho, o nosso trabalho, muito pelo contrário, é para nos alertar que a gente pode ser melhor do que a gente é, né, profissionalmente falando, eu falo que a gente precisa sempre ter a capacidade de vestir a sandália da humildade, né, e dizer que todos os dias a gente aprende, principalmente com aqueles que nos fazem os profissionais que nós somos. Áurea, por favor, para a gente encerrar esse painel, traga o que você queria trazer. É, eu só queria acrescentar que na minha escola tem uma rede de saúde mental psicóloga. Ah, que legal, que legal. Psicológica. Tem a psicóloga, né, e tem a rede de apoio psicológico, é isso? Ok. Hoje a gente tem, né, tramitando a lei e também quero colocar para vocês que ter um psicólogo na escola não vai resolver o problema de uma escola que tem, às vezes, mil alunos, né, então assim, mas o acolhimento que tanto se fala no começo do ano é uma disponibilidade ética que precisa estar presente todos os dias em todos nós. Não só nós, professores, mas nos alunos também. Miguel lembrou, somos seres humanos, voltamos para o presencial tão afetados do ponto de vista de saúde emocional quanto os nossos estudantes e também os professores e professoras tiveram pouco apoio emocional e atendimento psicológico. Isso foi acontecendo depois de muito sofrimento, né, então todos no mesmo barco, todos no mesmo, aliás, todos debaixo da mesma tempestade. não no mesmo barco porque nós tínhamos transatlântica e tínhamos canoa furada, né? Posso só deixar uma frase? Por favor. Paulo Freire, a frase é a seguinte, a educação não transforma o mundo, a educação transforma pessoas e pessoas transformam o mundo. Então, transformem os alunos, os jovens que vocês têm na escola de vocês porque esse é o futuro do nosso país e do nosso mundo. Obrigada, Micaele. Obrigada. Caio, palavrinha final, bem rapidinho. Quer dar uma palavrinha final para a gente fechar esse painel? Eu não vejo por que, não. Caio gosta de falar. É você, estou tendo a oportunidade. Claro, claro. É muita coisa, eu realmente queria sentar aqui e conversar com vocês durante horas, horas, horas e horas, poder apresentar muitas e muitas coisas, mas nada melhor do que falar da escola para a escola do que quem está aqui dentro, do que o aluno. Então, assim, uma coisa que eu quero trazer para vocês, educadores, diretores, é que sempre pensem no aluno como aluno para o aluno. O que eu quero dizer? Às vezes o aluno sabe mais dos próprios colegas do que o professor. Os alunos sabem, o coleguinho que sofre bullying, o coleguinho que sofre racismo, porque eles estão ali no meio, eles estão juntos e é importante você ter esse contato com eles. Não simplesmente chegar num aluno que ouve boato que está sofrendo esse preconceito e ficar pressionando, pressionando, você está, você está, você está. Não, não é legal. É legal você ter, incentivar a conversa entre os alunos, incentivar a conversa com alguém da coordenação, com direção. E, de novo, como ressaltaram o que o Miguel disse, nós, alunos, somos seres humanos. E, discordando totalmente do método de ensino, o método de, entre aspas, se ensinar, nós não somos maquininhas, não somos robôs, e chega a ser hipocrisia de um professor quando chega um aluno, zero um trabalho porque ele deu contra o C, contra o V e imprimiu. Porque esse é o método de ensino que a gente tem. O aluno, o professor passa na sala de aula, passa na lousa lá, copia e dá nota. Então, a hipocrisia, você faz, olha que incrível, seu aluno está fazendo exatamente o que você ensinou ele e você está zerando. Entendeu? Então, só queria terminar dizendo que nós não somos robozinhos, não somos máquinas, nós alunos somos seres humanos. Muito obrigado. Obrigada, Caio. Muito obrigada a vocês.